Bom, sobre o título, eu acho que eu queria dar uma explicação, é crítica, Marcel Mons, crítica da alienabilidade e elogio da alienação. Então, o que é o que eu vou tentar passar para vocês? Eu vejo, realmente, que há um elogio à alienação, que é não muito diversa da alienação que é criticada por Marx. Eu vou tentar passar isso para vocês. E a crítica à alienabilidade é a mesma crítica que o Lévi-Strauss fazia às historicidades quentes, ou seja, uma coisa que passa muito de mão, uma circulação muito intensa. Eu acho que há, tanto em Moos como em Lévi-Strauss, uma grande narrativa oculta de que a história da humanidade para ambos não seria uma história da luta de classe, mas seria a história das trocas. E elas se caracterizariam por uma intensificação, desde mil anos, vários mil anos atrás até hoje. E com essa intensificação viria o aumento das desigualdades e o aumento da escravidão do homem pelo homem. Ou seja, tem um pano de fundo aqui bastante pessimista, que eu acho que está nos dois autores. Bom, há notáveis complementaridades entre Moos e Marx. Marx desvenda a desigualdade da troca capitalista e enfatiza o seu mascaramento ideológico através de uma monumental etnografia do capitalismo. Moos, por sua vez, faz uma etnografia geral e comparativa justamente de realidades não capitalistas. Mas a ideia é obter uma nova compreensão da contemporaneidade capitalista, que está claramente mais desenvolvida na conclusão do ensaio sobre o dom. Onde um dos argumentos mais importantes, eu acho, do ensaio sobre o dom é um argumento a favor dos sistemas de previdência, tanto a previdência privada quanto a previdência pública. O tema, um assunto importante do Brasil de hoje, né? Moos mostra que sistemas de previdência são redistribuições não capitalistas em ambiente capitalista. São retribuições ao trabalho, entendido como dom, que o trabalhador faz, retribuição de partes da própria pessoa que o trabalhador dá na sua atividade laborial. conclui-se e diz já duas coisas, o aspecto sacrificial do trabalho e que ele é um dom, mesmo quando ele é mercadoria. Se Marx mostra que o trabalho é uma mercadoria comprada e vendida, Moos o toma como um dom. Mas ele escreveu pouco sobre isso. Há alguma coisa no ensaio sobre o dom, sobre a noção de salário, e escreveu menos ainda sobre o trabalho como um dom sacrificial. Entretanto, ele deixou apontamentos para uma compreensão do dom como inerentemente sacrificial, que eu tento desenvolver nas minhas pesquisas. Eu acho, inclusive, notável que grandes antropólogos não tenham explorado essa veia. Vou citar o Eduardo Viveros de Castro, que tem um trabalho importantíssimo sobre sacrifício, ou mesmo o Valério Valeri, que foi meu professor em Chicago. Mas eles fazem questão de não seguir essa via. Enfim, tem lá os motivos deles. Por outro lado, a mais-valia também pode ser pensada como um sacrifício involuntário. Não é um dar de si, mas um tomar de outrem. Parte do salário do trabalhador, que não lhe é pago, é o valor que o trabalho produz e não recebe. Vocês veem essa complementariedade entre esses autores, que eu vou explorar a fundo aqui. Marx aponta para a desigualdade entre classes de pessoas. Moos aponta para a desigualdade entre coisas. Por exemplo, coisas masculinas e coisas femininas na Melanésia e na Polinésia. Também nem saiu sobre o dom. Mas, por outro lado, Marx é tido como um pensador das coisas. E Moos é tido como um pensador da pessoa. Não é o melhor a fazer, me parece. É pensar em ambos como pensadores das diversas formas das relações entre pessoas e coisas. Moos define o dom como uma amálgama entre alienabilidade e inalienabilidade. Entre o ato e uma ideia. Entre os atos de dar, receber e retribuir. Por isso, Lepistros fala no caráter sintético do dom. Ele promove a oposição entre mim e o outro. O dom é assim sintético por todos esses motivos. Por amalgamar o dar, o receber e o retribuir, como os comentadores do ensaio sempre falam. Mas também por amalgamar as figuras do eu e do outro, como Lepistros fala. E também conceito e ação. Então, o Raul como um conceito e a prática da generosidade, enfim, da circulação como uma ação. É exatamente esse caráter de união íntima entre ação e pensamento que incentivou Moos, 20 anos antes do ensaio sobre o dom, a estudar a prece. Ou seja, a relação aqui entre mito e rito. Apo, ritual e conceito mitológico. Estamos longe da ideia liberal de barganha ou de troca, tal como o pensamento liberal a entende, a troca. E eu acho, vou tentar mostrar aqui, que é infeliz o fato de que a ideia de troca se entrou para o jargão da antropologia de modo tão forte. Eu acho que o que está em questão aqui não é troca, mas é dívidas. Moos, por sua vez, além de... Ele não fala tanto em troca. Ele fala em dom e fala em dádiva, enfim, em circulação e fala raramente também, mas fala bastante em comércio. E ele relaciona, e não é... A gente pode achar... O próprio Lévi-Strauss tem um artigo que eu acho fantástico, acho que foi mal compreendido pelo Pierre Classe, em troca e comércio entre os índios da América do Sul. Esse uso de comércio não é um uso ingênuo, nem na parte do Moos, nem na parte do Lévi-Strauss. Não é. E muito menos um endossar do pensamento liberal, como às vezes as pessoas lêem. É muito pelo contrário. Aqui, a palavra trade, em inglês, e tradition, em francês, é aquilo que passa. Então, é um esforço para uma compreensão da circulação como uma forma da tradição, nesse sentido de fluxos abertos. Enfim, vou tentar mostrar isso mais para frente. Então, a demonstração de que a sociedade é a circulação de pessoas e coisas é um elogio da tradição. Assim, a circulação é comunicativa e a comunicação pressupõe alienabilidade, o dar de si, ou o dar algo de si. Ao mesmo tempo, pressupõe inalienabilidade, pois algo do doador vai com o que é dado. Metonímica e inexoravelmente, o doador está ligado ao objeto ou à pessoa que passa, como exemplificam os nomes e as filiações. A alienabilidade se refere àquela parte que é efetivamente dada, transferida. Já a inalienabilidade nos remete a uma parte do doador que é incorporada pelo recebedor, mas não exatamente entregue. A inalienabilidade é aquilo de que não se desiste no dom que se faz circular. É aquilo que não se entrega quando se dá algo. Um bom exemplo são os cobres, ou as colheres, ou os pratos dos indígenas da costa noroeste da América. Quem os recebe passa a ser parte da casa doadora. São bens brazonados, são marcados com o emblema das famílias. E você utilizar um prato de uma determinada família é um privilégio e uma submissão ao mesmo tempo. Se você não é daquela casa, você está se submetendo àquela casa. Essa operação metonímica vale também para o espírito recebido numa cerimônia religiosa afro-brasileira. O orixá pode ser incorporado por mim ou eu posso me incorporar a ele, mas ele nunca deixa de ser ele mesmo e ele nunca vai me dar todo o seu poder. A inalienabilidade nos remete, assim, ao englobamento do recebedor pelo doador. Mos cita Malinovski sobre a astróbria. A parte do doador que vai com o objeto morde. Numa perspectiva marxista, a alienabilidade, a circulação, implica alienação, no sentido de que o trabalho presente numa coisa se transfere sem que o valor trabalho seja reconhecido enquanto tal. Quanto maior a alienabilidade e a alienação, maior a criação de valor para Marx, mas não para Moço. Para este, é justo ao contrário. Quanto maior a inalienabilidade e não a alienabilidade, maior o valor do dom. Quanto mais de mim há no dom, maior o seu valor. Se eu der um palito de fósforo para vocês, é exatamente o oposto de eu dar uma palestra para vocês ou eu assinar o meu nome num contrato para vocês. Uma palestra valendo mais do que um palito de fósforo no ponto de vista mociano, mas evidentemente não é uma trilha do valor trabalho. O valor mociano repousa no fato de a pessoa do doador seguir com o que é dado. Quanto menos o dom circula e quanto mais valiosa a pessoa do doador, maior o valor. O exemplo seriam os nomes ou as coroas reais. Os maori, os coquiúto e os britânicos nos mostram que os casamentos reais, o cônjuge que incorpora é o superior, aquele cuja coroa passa a ser usada pelo inferior, seja ele homem ou mulher, príncipe ou princesa. Não confundir essa teoria do valor inalienável, evidentemente, com uma teoria do valor pela sua raridade ou algum tipo de reflexão como há vários dos pensadores liberais nesse sentido. Um brasileiro de cura pode até ter uma grande alienabilidade, ele pode circular muito, apesar que a circulação é muito mais lenta do que a gente imagina. Mas é essencial haver inalienabilidade, ele ser o brasileiro de X com determinada história, com determinados pertencimentos e determinadas capacidades para assumir em sua própria agência os poderes de um dado grupo Y. Algumas pessoas, os sacerdotes, teriam a capacidade de fazer circular, de se fazer circular com serviços religiosos. O exemplo máximo de inalienabilidade do ensaio sobre o dom e talvez da história da humanidade são os brâmanes indianos que dão serviços religiosos e uma coisa que o Dumont a meu ver esconde, mas tem muita etnografia mostrando, são recebedores de bens materiais, muitas vezes são cobradores de impostos e tem uma... Bom, eu tive um departamento que eu estudei em Chicago, estavam todos vários inimigos do Dumont, né, Mackin Merrill, Milton Singer, vários etnógrafos da Índia, enfim, com quem eu aprendi um pouco de etnografia da Índia, apesar de me considerar um Dumont anciano, eu acho que esse é um ponto chave do ensaio sobre o dom que o Dumont faz questão de obscurecer. Já o trabalho de um modo geral, ao contrário, tem grande alienabilidade e pequeno valor. Ele é um modo da pessoa circular sem gerar altos valores. Isso tanto na sociedade trobriandesa, maórico, aquiúto, ou mesmo na nossa. Ainda que, em termos marxistas, ele gere o valor essencial do capitalismo, a teoria do valor do trabalho. A circulação do trabalho não gera os valores máximos de nenhum grupo. Então, você tem os trobriandeses dos colares, os barceletes, nos coacultos, você tem os cobres, mas eles não se explicariam de modo algum por uma teoria do valor do trabalho. Mas, no trabalho, também há inalienabilidade física e há alienabilidade. O corpo do trabalhador vai e se destrói para alguém. Por isso, tanto na conclusão do ensai, como em toda sua vida de engajamento político, Moos luta pelo reconhecimento da inalienabilidade do trabalho para que este passasse a ser mais valorado. se Marx mostrar com a sua teoria do valor do trabalho e sua teoria da ideologia que o trabalhador não se reconhece no seu trabalho, para Moos, ao contrário, exatamente ao contrário, é muito interessante. Segundo a moral universal do dom, artistas e trabalhadores poderiam e deveriam reconhecer-se mais naquilo que produzem e fazem circular. Marx, por sua vez, mostre o limite desse poder. Eu acho que aqui o que eu estou tentando é valorizar a teoria da ideologia marxista, porque o fato é que o Moos está errado quanto a isso. O acobertamento das desigualdades da ideologia capitalista é muito forte, como Marx já tinha mostrado. Como é sabido, o conceito de alienação marxista se liga ao de fetiche, que palavra que vem do português feitiço, que as mercadorias exercem sobre os humanos. Os homens deixam de se reconhecer como produtores das mercadorias, que aparecem a eles como seres mágicos, destituídas de trabalho. A alienação do trabalho não ocorre porque o trabalhador passa longas horas numa fábrica escura, fétida, gelada ou escaldante e ganha menos do que deveria. Mas por quê? Exatamente ao contrário do produtor de Moos, ele não consegue enxergar as mercadorias que produz como fruto do seu próprio trabalho. Elas lhe parecem prontas. Vemos que Moos exclui noções do pensamento liberal como barganha e troca. Ele faz o mesmo com outra delas, a noção de equilíbrio. A circulação para Moos é sempre desequilibrada a ponto de eu ter argumentado em outros trabalhos que devemos falar não de dons, mas de dívidas, que implicam raramente a reciprocidade imediata, aquela troca restrita do Levis Trosso, mas implicam muito mais uma reciprocidade diferida. Ou seja, não precisarei assistir uma palestra de cada um de vocês no decorrer da minha vida para a gente ter uma relação de reciprocidade. Basta eu estar aqui dando uma palestra e nós estamos estabelecendo uma relação. E é incrível que os britânicos e os americanos tenham dificuldade com esse simples fato. Então, por exemplo, tem um dos artigos mais interessantes que eu acho que existem sobre o dom que é do Jonathan Perry de 1986 que trata da relação entre pai e filho onde o filho tem obrigação de enterrar o pai na região da Índia e ele faz questão de dizer que não há reciprocidade. Lógico, um enterro é muito difícil que o volte para enterrar. Agora, a reciprocidade não está numa relação diádica entre pai e filho, mas no fato do meu filho me dar coisas que eu dei ao meu pai como seu enterro e o contrário também eu dar ao meu filho coisas que ele vai dar ao filho dele. Todo dom inaugura sim um circuito de dívida. Como isso vai se resolver? É questão para a etnografia dele. Por isso também é uma coisa que até o meu orientador no meu pós-doc na USP o Márcio Silva que eu fiz em 2006 insistia muito que o Lévi-Strauss tenha um verdadeiro fascínio pela troca generalizada e não tem grande interesse na troca restrita. Bom, continuando a compreensão mociana do dom é uma outra coisa que eu acho incrível da antropologia que tem tudo a ver com a antropologia econômica que tanto o Mons como o Polanyi como o Malinowski entendiam os inhames dados aos chefes trobriandeses como tributos. Os três falam em tributos. Eles pensam um chefe por melanésio com capacidade de tributar. E é evidente que não tem Estado. Isso não quer dizer que eles estejam dizendo que haja Estado lá. Mas alguma coisa ali. Então, são tanto os Pocala como os Uribubo trobriandeses dados pelos irmãos da esposa ao marido. Nos Argonautas Malinowski fala em sistema de vassalagem no qual uma mulher de cada aldeia vai para o chefe. Ora, se tributo é uma forma de dom ele constitui Estado. Não estou dizendo que haja Estado nas Ilhas Trovias. Estou dizendo que há dom no nosso Estado. Não penso aqui no proto-Estado trobendês, mas nos Estados que Pierre Crassi reconhece como tais, como os Polinésios, os Incas, os Maias, os Astecas, etc. Etnografias como o Negara de Clifford Girtz ou sobre os Caxim de Edmund Litt mostram o Estado como uma centralização de circuitos de dons. No segundo caso, de Litt, como em muitas outras, de chefes casando em círculos com primas matrilineares classificatórias. Outra discussão que eu tinha bastante com o Márcio é que esse círculo não necessariamente fecha. Eu tento mostrar que ele é mais um helicoide, uma espiral do que um círculo como às vezes ele é apresentado inclusive pelo próprio Márcio. Bom, não só o Estado mas também mercado a meu ver é uma transformação lógica e histórica do dom. Assim, etnografias do dom em sociedades contemporâneas como a do mouvement anti-utilitariste d'Anaissance Sociale eu estou falando aqui sim para distinguir da pessoa do Moos o M-A-U-S-S inspiradas por Alain Caillet fizeram etnografias muito importantes sobre os mais variados temas confiança sacrifício religião presídios abandono perdão cura saúde é obviamente importante você fazer essas etnografias do dom da d'Anaissance mas o erro dos aliás mais sociólogos do que antropólogo do M-A-U-S-S é justamente entender os circuitos de dom como se eles estivessem em torno dos circuitos mercantistas como se eles estivessem paralelos dos circuitos mercantistas e não em relação com eles no meu próprio trabalho eu tento mostrar uma hierarquia entre o dom e a mercadoria que a meu ver Moos era plenamente consciente dessa capacidade do dom para englobar a mercadoria e é por isso que quando ele na conclusão ele não vai falar sobre as festas dos burgueses ele poderia falar ele poderia fazer comparações diretas como o Marinovski fez aliás ele não fez porque ele não quis e por que ele não quis porque ele queria estudar justamente as continuidades lógicas e históricas entre dom e mercadoria não o paralelismo entre elas então ao mesmo tempo que é um avanço acho que principalmente para a sociologia fazer essas etnografias do dom eu acho que eu sinto essa falta e é interessante porque tem o simétrico em verso britânico porque tem um livro que eu acho que é muito importante Money and the Morality of Exchange que são enfim um dos editores justamente é o Jonathan Perry outro é o Maurice Bloch lá da London School que eles pegam essas etnografias britânicas e incluem o dinheiro que seriam coisas que os clássicos dos anos 20, 30, 40 50 não teriam feito então é lógico que é muito interessante essa questão do dinheiro acho que muitos etnólogos brasileiros estão fazendo a questão do dinheiro nos ameríndios é interessantíssimo mas eles enfim o que eu vejo aí é um englobamento como que se dá em cada caso esse englobamento entre dom e mercadoria e que não é o que as pessoas fazem nem os franceses do MAUSS nem os ingleses pelo menos da London School esse livro já está um pouco antigo até nos 20 anos mas enfim bom é evidente que a mercadoria pode assumir a forma do dom por exemplo num presente de Natal que aliás é uma coisa sobre a qual o moço não falou mas é um exemplo evidente da imbricação entre dom e mercadoria é evidente que ambos podem assumir formas materiais ou imateriais como disse MAUSS dos dons as mercadorias também podem ser objetos reputações títulos nomes imagens canções visitas serviços danças etc em todos os casos o que circula guarda em si traços de pessoas que as possuíam a pessoa recebedora é possuída pela coisa isto relativiza a distinção radical entre pessoas e coisas feitas pelo humanismo moderno ressurge o contraste com Marx Moos mostra a pessoa nas coisas em todo o planeta enquanto Marx mostra uma agência das coisas como elas se encantam e como as pessoas se coisificam num modo particular de sociabilidade a capitalista a famosa interpretação de Chris Gregory no livro Gifts and Commodities é um livro importante de 1982 é limitadora pois ele toma a pessoalização da coisa nas economias do dom e a coisificação das pessoas nas economias de mercado eu acho que o que é interessante que talvez o Moos tivesse mais consciência que o Marx é que as duas coisas acontecem nos dois lugares eu acho isso o Dumont mostra no Home Equalis que o Marx está muito preso a essa distinção pessoas e coisas dos modernos e acaba universalizando uma concepção específica de liberdade e de autonomia da pessoa moderna aliás isso aparece também no texto do Moos sobre a pessoa aí não seriam Marx mas seriam aqueles outros filósofos alemães que ele cita lá o Dumont expandiu esse projeto mociano então Moos buscava por trás de formas históricas particulares lógicas universais o que ele chamava de mecanismos de retribuição obrigatória encontra isso no Raul dos Maori que fundamentariam uma comparação universal nesse sentido a famosa crítica de Lévi-Strauss a generalização Maori de Raul que ele faz na introdução a obra de Moos a meu ver não foi bem entendida Lévi-Strauss não está não manifesta nenhum desinteresse de Moos desculpa a crítica de Lévi-Strauss não significa desinteresse na imersão ou na teoria etnográfica de Moos mas a ideia é uma crítica ao evolucionismo de Moos é uma crítica de dizer que você não pode construir uma teoria geral da história a partir da noção de Raul então muitas vezes essa crítica de Lévi-Strauss é entendida como uma recusa de uma teoria etnográfica mas eu acho que não é nada disso e essa crítica é tão importante que o Lévi-Strauss não fala ali mas o Moos retoma esse procedimento no texto sobre a pessoa quando ele pega essa noção de pessoa para fazer uma história da humanidade no texto de 1938 então o evolucionismo evidente ali que é o mesmo erro do Durkheim quando ele generalizava a noção de sagrado quando ele generalizava a noção de Totten o que que o Lévi-Strauss coloca no lugar da categoria Raul é a noção de reciprocidade fazendo uma teoria simbólica do social substituir uma teoria social dos símbolos agora como eu já falei isso não impossibilitou Moos de fazer uma crítica a essa dicotomia entre pessoa e coisa que caracteriza o pensamento moderno ele faz também que é muito importante que se a gente explicite uma crítica à apologia da caridade cristã pois não existiria em parte alguma o que Malinowski denomina free gifts bens que não exigem retribuição o Moos cita até uma frase do Malinowski que dizia assim vou falar em inglês aqui que acho que é mais fácil do que tentar traduzir bom tentar traduzir não há nenhum nome compreensivo para esse tipo de free gift na terminologia nativa isso é o Malinowski o Moos pega isso e fala se não há uma noção de free gift entre os trobandeses não há uma noção de você está impondo uma noção cristã de caridade de bem puro de pura generosidade de ego de dádiva desinteressada como se isso existisse o Malinowski logo depois aceita a a crítica do Moos aliás tem umas fofocas interessantes o Malinowski diz que tinha um apartamento em Paris e frequentavam eles se frequentavam trocavam ele ia lá para conversar com o Moos enfim uma coisa que ficou mas está na bibliografia do Moos Marcel Moos um livrão do Michel Fournier muito interessante bom então a noção de free gift que estava no Malinowski incrivelmente foi retomada até hoje ela é retomada por uma série de etnógrafos ingleses é incrível como essas noções cristãs estão presentes nos antropólogos e nesse artigo que eu elogiei do Perry de 86 eu acho que ele tem uma contribuição muito grande que depois foi retomada pelo Nicholas Thomas de dizer que a noção de free gift ou seja de uma dádiva totalmente desinteressada emerge paralelamente a troca interessada capitalista e a troca interessada dos economistas liberais enfim Adam Smith etc mais ainda o Perry mostra como estudioso da Índia que o free gift não é uma ideia unicamente cristã mas é uma ideia de todas as grandes religiões que tem cada uma seus modos de instanciá-las depois ele foi retomado por um outro estudioso da Índia Lightlock para as grandes seitas jainistas indianas de hoje em dia no artigo de 2008 então é incrível como essa dádiva sem reciprocidade perdura tanto na forma ideológica de grandes religiões como também em algumas antropologias evidentemente a prática cristã é muito diferente da retórica cristã a Marisa Perano especialista nessa diferença entre o dito e o feito eu acho que isso daria estudos fantásticos que ainda não fizeram a caridade por trás da caridade evidentemente está uma relação entre inferiores e superiores exatamente como Moos afirmava comentando que que a dádiva é uma mediação entre egoísmo e altruísmo superioridade inferioridade espontaneidade e obrigação entre outras oposições bom então voltando aquela comparação entre a complementaridade entre Marx e Moos Moos desculpa Marx revela a alienação capitalista e Moos as formas não capitalistas de inalienabilidade vimos ainda que a crítica de Marx à alienação e ao fetichismo da mercadoria pressupõe a distinção moderna humanista entre pessoas e coisas e a toma como um ideal se há em Marx teoria etnográfica também há o oposto dela há a busca de uma sociedade que não é experimentada pelo observador mas imaginada na qual as pessoas atingiriam o seu potencial de pessoas tornassem homens verdadeiros como se eles não fossem isso que nós fôssemos com todas as nossas taras e fetichismos Marx busca desalienar os homens além das coisas como se isso fosse possível exatamente ao contrário de Moos que aceita não serem as pessoas os únicos sujeitos legítimos da troca na perspectiva marxista a ideia de Lévi-Strauss de a circulação de pessoas ser análoga a de objetos é escandalosa mas ainda quando Lévi-Strauss fala de analogia entre circulação de pessoas e circulação de genes ele esperava um diálogo com os biólogos nesse sentido a crítica da alienação de Marx busca a construção de uma humanidade distinta mais evoluída socialmente e com o controle das coisas diferente do que a etnografia do planeta mostra ser o que temos marxistas famosos como Oscar Niemeyer buscaram colaborar para esta evolução muito suposta esta crítica da alienação que se propõe científica e se contrapõe às teorias socialistas do século XIX classificadas por Marx como sonhadoras a meu ver não deixam de repetir o mesmo tipo de idealismo sonhador que Marx criticava podemos com Perry e com Gregory aceitar que em determinados momentos da história ou das grandes religiões realmente são os momentos que se produzem homens coisas mais do que em outros momentos mas ao lado deles esses momentos produzem também a ideia de homens livres desinteressados generosos são os homens livres desinteressados e generosos que fornecem o ideal para os homens coisas é o caso não precisa ser o exemplo máximo que eu falei são os brahmanes que o Dumont estudou mas o próprio Buda que é uma figura muito simpática também é um homem deste tipo eu estou assim na minha no meu pessimismo é um sinal de uma falência civilizatória que já começou ali já para Moos essa é a condição na qual sempre vivemos Moos busca superar a estreita definição liberal da pessoa a partir de desejos e motivações psicológicas quanto a isso também eu acho fantástico o homo equalis do Dumont por mostrar a proximidade entre Marx e os pensadores liberais então Moos não critica a posse da pessoa pela coisa aceita como condição social o que Moos critica é outro fetichismo o fetichismo da política que encontrava que Moos encontrava tanto no bolchevismo quanto na social democracia do seu tempo a lei moderna estava para ele em desacordo com a moralidade universal do dono se para Marx o assalariamento a compra e venda de trabalho no mercado iria inexoravelmente terminar dada a evolução social que ele imaginava para Moos o assalariamento e a compra e venda de trabalho deveria e poderia ser englobada por leis estatais que seriam um retorno à moralidade do dono então havia um socialismo no Moos que não era um socialismo utópico muito pelo contrário Moos criticava o utilitarismo tanto de liberais quanto de bolcheviques planejou um livro isso está na biografia do Fournier planejou um livro ele planejou vários livros não escreveu nenhum planejou um livro opondo o socialismo dele ao dos bolcheviques que descrevia abre o asco está aqui no Fournier quem quiser ver página 410 bom, isso aqui está no meu artigo para Moos os bolcheviques eram reacionários e primitivos que gostavam de fazer peregrinações religiosas a Moscou isso é um moço falando dos bolcheviques reprovava-nos comunistas russos acreditarem que abre-se aspas pode-se gerar interesses sem o consentimento e a confiança dos interessados festa a afos da economia abre aspas os bolcheviques tudo destruíram aboliram o comércio privado suprimiram o mercado suprimiram a bolsa de valores suprimiram a especulação ou seja o moço era a favor da bolsa de valores e da especulação criticava aos bolcheviques haver abre aspas de novo haver secado a fonte mesmo de toda a vida social a confiança e a boa-fé entre as pessoas que é muito diferente eu acho aliás o próprio MAUSS mostra a confiança cristã muito diferente da confiança como o moço os bolcheviques não apenas se colocam fora da lei moral isso aí é o moço mas também das leis mais elementares da sabedoria política pelo seu utilitarismo apesar de não se encantar pelo valor teórico de novo abre aspas pelo valor teórico dos escritos de Lenin e ainda menos pelo valor daquele pelo valor de Trotsky desculpa estou traduzindo aqui dos escritos de Trotsky MAUSS se interessou pela nova política econômica de Lenin que foi adotada justamente quando escreveu o ensaio sobre o dom e segundo o David Grabber antropólogo que eu gosto muito é justamente por isso que o MAUSS escreveu o ensaio sobre o dom foi o momento em que a União Soviética permitiu algum comércio algum investimento estrangeiro e abandonou algumas estratégias de coletivização a volta é uma volta a alguma instituição do mercado não todas um pouco como aconteceu recentemente na China a China tem ciclos de abertura e fechamento para o mercado isso levou MAUSS a avaliar a significância lógica e histórica do mercado como realidade provava ser impossível sua abolição MAUSS concluiu ser um mercado inevitável inclusive penso eu porque o espírito do dom está presente também na mercadoria ou seja a mercadoria é uma forma de dom claro que a gente teria que mostrar isso com mais calma mas enfim eu acho que essa intuição está lá para MAUSS o mercado violaria o senso de justiça das pessoas por isso que ele era socialista o ensaio sobre o dom tenta entender o apelo dos programas de previdência e dos partidos socialistas assim com base naquilo que a etnografia de todo o planeta revelaria como padrões de justiça por isso que lá estão presentes várias sociedades com o mercado como a Índia e a Roma antiga por isso que MAUSS criticou os revolucionários modernos por buscarem abolir a propriedade privada ele era também consciente do dom como fundamento de sociedades aristocráticas como os maori e as sociedades a casas do noroeste americano que são o foco do ensaio com aqui o outro etc bom acho que eu vou ter que correr aqui bom eu falei dos serviços religiosos dos sacerdotes MAUSS evidencia que em várias sociedades eles são retribuídos por prestações materiais de segmentos inferiores algo que lembra o dízimo dos nossos evangélicos tributos são muitas vezes retribuições prescritas aos serviços religiosos a retribuição material sendo aquela adequada a um dom imaterial eu mesmo analisei o compadrio na nossa cidade dessa maneira o dom de dádiva pela criança do afilhado enfim trabalho aí sobre o compadrio é difícil ler as reflexões de MAUSS sobre os brâmanes e não se lembrar de sacerdotes cristãos a ideologia cristã desenvolve ideias bramânicas de que o dom não estabelece superioridade nem se liga a qualquer motivação egoísta negando a reciprocidade imaginando uma dádiva pura caridade oferece bom isso eu já falei o cristianismo incorre assim no mesmo paradoxo do relativismo uma negação meramente retórica da minha superioridade coloca aquele que profere como superior eu tenho relativismo você não tem eu tenho a caridade você não tem o que se chama troca é uma construção ideológica do que seria o encontro de dois circuitos de dívidas em sentidos opostos como esses serviços religiosos por prestações materiais cada um tem o seu caminho essa ideia aparece também em trabalhos do Pierre Clartes essa ideia cristã de que o Clartes vai chamar de não troca o que ele fala é o movimento unilateral de mulheres palavras e bens entre o chefe ou a região do poder e a sociedade ameríndia as mulheres indo para o chefe e os bens e palavras do chefe o que eu estou propondo aqui é que eu estou sem tempo para falar mas é que nós etnografemos os circuitos de palavras os circuitos de mulheres quem casam as filhas do chefe e nós vamos ver esses desequilíbrios e essas dívidas mas não deixa de ser dom de ser dádiva é isso que é a dádiva não é essa ideia cristã que está por trás de muita antropologia 10 minutos bom a noção de ideologia de Marx responde porque o capitalismo não é condenado de maneira mais geral e a resposta é alienação Mo se perguntava justamente o oposto porque do ponto de vista dos produtores pode haver uma condenação da ética capitalista sua resposta está na existência de uma ética mais universal a do dom não a do lucro na conclusão do ensaio sugere que os produtores quereriam seguir a coisa produzida como se reconhecessem que vendem seu trabalho sem participar do lucro é exatamente o contrário do que para Marx não é que os trabalhadores devessem buscar condições para se tornar mais conscientes das especificidades da produção capitalista em Mo mas ao contrário nós modernos teríamos de ter a consciência de que o trabalho além de ser uma mercadoria é um dom tanto para o patrão quanto para a sociedade por um todo por isso que ele era a favor tanto dos sistemas de previdência privada porque é uma dádiva para um patrão e como sistemas de previdência pública porque é uma dádiva para o Estado reconhecer o aspecto dom do trabalho complementa o que Marx desvendou ele ser mercadoria para Marx a exploração político-econômica capitalista é acobertada ideologicamente e só poderia ser superada por novas formas de consciência e de ciência Marx apresenta o conceito de ideologia junto com o de dialética materialista transformando na ideologia alemã a dialética reveliana e materialista para Marx tudo que não é dialético isto é que não expõe as contradições das coisas é ideológico a economia política burguesa por exemplo seria ideológica por explicar o capitalismo sem evidenciar suas contradições uma nova forma de ciência seria necessária que mostraria como as coisas são contraditórias e não como elas aparecem o método dialético mostraria a essência do capital não é uma estrutura uma essência isso nos remete a uma famosa sugestão do escritor John Steinbeck de que os pobres norte-americanos não se pensam como explorados mas como iguais aos ricos ou nas palavras do Steinbeck temporarily embarrassed milionaires eu acho fantástico para quem morou nos Estados Unidos a gente entende um pouco o sucesso do Trump tem havido alguns trabalhos sobre isso a classe baixa está votando os proletários estão votando no Trump segundo o Steinbeck eu acho que o Marx ajuda a entender isso a noção de ideologia ajuda importantíssimo e o Steinbeck dizia isso já notava isso do proletariado norte-americano já para Moça ao contrário a exploração capitalista seria de imediato entendida pelo senso de justiça do produtor e poderia ser superada pela volta a costumes de dispêndio nobre tipo previdenciários não se trata a volta a velhas formas do dom mas a novas por tomar como universal um senso de justiça anticapitalista Moça conclama a novas institucionalizações do dom a distribuição estatal e o empoderamento de sindicatos e de artistas há assim entre Moça e Marx complementaridade e diferenças também a respeito das percepções de trabalhadores a respeito das injustiças da realidade se para Marx a alienação aumenta com o desenvolvimento capitalista Moça via a crescente alienabilidade no duplo sentido de que as transações se multiplicam quantitativamente basta a gente dar o exemplo da internet mas o que todos os pensadores falam é da divisão social do trabalho crescente e ao mesmo tempo se tornariam menos significativas pois menos inalienáveis para o Moça sejam os produtores sejam os ricos todos são conclamados a se considerar como tesoureiros de seus concidadãos e assim assumir-se como doadores e tornar a circulação mais significativa menos mais inalienável então quanto menos alienável e menos alienada melhor quanto mais as coisas fossem vendidas haveria tanto para Marx como para Moça a tendência do doador ir cada vez menos com elas e as transformações adquirirem um carácter mais econômico e mais vazio a crescente divisão social do trabalho levaria ao aumento da alienação e a uma maior impessoalidade se o manifesto comunista afirma que o capitalismo acabaria com a idiotia da vida rural isso para Moça significaria não significaria um retrocesso significaria uma perda não um progresso é interessante esse contraste também entre o romantismo alemão enfim e o russoísmo romântico do Moça que está no Levi-Strauss também ou seja a vida rural não é tida pelos franceses como idiota muito pelo contrário aquilo que a gente perde se lamenta essa perda Moça parece mais ingênuo que Marx sabemos que Marx está certo no sentido de que o produtor não tem consciência do trajeto da produção Marx tem o mérito de se perguntar antecipando tanto a psicologia como a publicidade moderna sobre a constituição dos desejos e a autoimagem dos trabalhadores de tal modo que via de regra eles não sentem ter direito aos frutos do próprio trabalho para ambos porém o trabalhador merece mais do que o seu trabalho para Moça merece segurança contra desemprego velhice doença morte de acordo com a lógica da reciprocidade a evidência seria necessária os salários não pareceriam a diferença é que para Moça isso seria auto-evidente para os trabalhadores já Marx salienta o caráter ilusório desta troca o assalariamento é uma forma de troca desigual que aparece justa para o trabalhador enquanto ele não for capaz de compreender a perspectiva global aqui eu vou entrar numa divergência com Greber que eu acho importante era aqui que eu queria chegar que é sobre essa questão da perspectiva global Greber afirma ser lugar comum repudiar as conclusões políticas de Moça e de Oncicráticas essa ideia de ricos passarem a tesoureiros mais notas nota porém que a abordagem de Moça da alienação oferece correção a pontos cegos da antropologia marxiana a meu ver é que Moça permite uma crítica à concepção da ideologia e alienação como falsa consciência Moça salienta a inabilidade maior ou menor em cada caso se a alienação em sentido marxista é a crença que a coisa tem a vida é justamente assim que segundo os nativos de Moça uma coisa representa seu doador parte dele está nela e com ela pode seguir Moça sugere que um certo grau de reversão sujeito objeto não significa mistificação ou instrumento de exploração ao contrário algum grau de mistificação é da constituição de qualquer processo comunicativo e esta mistificação não seria tão perigosa quanto seu oposto a redução de toda relação social a algum tipo de cálculo objetivo que é o utilitarismo político tanto dos liberais quanto dos bolcheviques há assim no dom algo transcendental mistificador que Moça denominava comunicação de almas se o trabalho de Moça complementa o de Marx para Greber é por representarem dois tipos de socialismo eu acho que que o mais importante é o seguinte vou ter que pular isso bom Greber propõe acoplar o socialismo de Moça ao de Marx o que não me parece fácil ao meu ver isso exige reconhecer que Moça se baseia em um conhecimento etnográfico que já interessava Marx mas basta dizer que ele era leitor do Morgan mas cuja acumulação se deu após a morte de Marx o fundamental a meu ver é Moça prolongar a lição que Marx já esboçava em a ideologia de Man por exemplo de que para se pensar o mercado o Estado e o assalianamento devemos nos desbroçar sobre dinâmicas não capitalistas é o que Dumont denomina com Alexis de Tocqueville de apercepção pensar o capitalismo a pensar a partir da realidade não capitalista e vice-versa um exemplo infelizmente esquecido pela antropologia seria pensarmos os regimes de propriedade burguesa a partir dos iroqueses como Morgan e Marx começaram a fazer ou uma outra passagem que eu acho fantástica que é a comparação que o livro Strauss faz no capítulo 38 dos tristes trópicos entre sociedades antropoêmicas que expulsam seus criminosos para prisões e sociedades antropofágicas que lidam com seus criminosos através de compensações e sistemas de reinserção Kreber não salienta a capacidade de Moos para a apercepção ao contrário aproxima Moos de Proudhon e dos anarquistas para quem ideias e instituições capitalistas poderiam ser fonte de crítica moral ao próprio capitalismo Kreber reserva a Marx a ambição e a capacidade para entender totalidades e nota que Moos nem fala de produção nas sociedades pré-industriais e não tem um sentido da reprodução dos sistemas sociais como um todo ele não tem uma teoria do valor ora se realmente Moos é um teórico do local próximo do ponto de vista nativo vimos que ele tem tanto uma teoria da alienação como uma teoria do valor que Kreber pensa faltar é mais ainda importante notar contra Kreber haver uma exterioridade um olhar distanciado uma apercepção na perspectiva de Moos que o permite compreender se não exatamente totalidades aquilo que eu falei que seriam fluxos trocas generalizadas de reciprocidade diferida que não se fecham circuitos abertos e por isso mesmo ele chamava de tradicionais Graber mostra bem como Marx via os proletários como classe revolucionária porque negada pelo capitalismo como argumentava Lukacs a classe a classe proletária seria universal por ser a que produz valor apenas ela poderia se liberar dialeticamente se opondo a totalidade do sistema e criando algo radicalmente novo que não poderia ser imaginado ou descrito a partir da realidade atual eu acho que esse tipo de compreensão da política está muito vivo ainda e eu acho que não é a do Moos nem a minha a meu ver é Marx mais do que Moos quem se prende a uma perspectiva nativa interior ao modo de produção capitalista e nesse sentido menos holística entre outros motivos porque Marx não teve acesso ao volume de etnografia de realidades não capitalistas que Moos teve se Graber está certo ao dizer que Marx não pensou o capitalismo como totalidade por outro lado desculpa se Graber está certo que Moos não pensou o capitalismo como totalidade por outro lado ele desvendou os mecanismos do dom que poderíamos chamar de formas elementares da vida social no sentido de formas institucional não é uma estrutura elementar no sentido de Lévi-Strauss ganha novo sentido a contribuição de Marx sobre a noção de mercadoria como uma forma elementar da vida capitalista e não de toda a vida social eu acabei pulando umas partes e eu já falei bastante eu vou acabar a conclusão eu ia entrar no Lacan eu teria mais quatro páginas eu nem vou falar do Lacan mas enfim é sobre essa questão da alienação como ilusão enfim de qualquer maneira está num artigo que foi publicado acho que vou ficando por aqui muito obrigado muito obrigado Marcos foi genial eu acho essa apresentação de uma densidade que tem certeza que falar muito de nós meus alunos de antropologia informática então meia muitas as referências citadas por você inclusive eu queria então abrir nossa sessão de debate aqui e Marcos queria te consultar sobre como você prefere que o debate seja organizado normalmente nós colhemos três questões e passamos a palavra para você então eu abro aqui as inscrições o microfone para ligar obrigado Marcos eu tenho uma curiosidade de aliás tenho uma vontade de te desafiar sobre essa questão do trabalho como é que você caracterizaria a acepção que você dá a trabalho nesse trabalho como você disse agora me parece que durante a sua fala quando você fala de trabalho por sentido se dando muito Marx e tal você também disse no meu trabalho eu disse isso então essa é uma palavra policímica é uma maneira discursiva da gente usar trabalho como seja aquele do Marx e o que é aquele do Marx uma outra história se disse LA o o Marcos obrigado para ao palestra Muito obrigado. É que está um pouco de cara isso, você falou um sacrifício, eu queria que você falasse um pouco mais do papel que o sacrifício tem na maneira como você está vendo a data, essa comparação entre Max e o nosso. Questões? Eu tenho questões, algumas minhas, então. Max, eu tenho três notas aqui que eu gostaria de ouvir a respeito. A primeira delas se refere à sua interpretação da crítica que o Lévi-Strauss faz do moço, a qual eu discordo. E aí eu, mas enfim, levando a sério a sua perspectiva, eu queria ouvir você a respeito de quais são os indícios que suportam a sua perspectiva de que o Lévi-Strauss não está fazendo uma acusação ao moço de que ele teria sucumbido ao ponto de vista nativo e que isso é ruim, porque ele teria perdido um olhar estrutural sobre a dinâmica da troca, que seria o mais importante desde o ponto de vista do Lévi-Strauss. Essa é a primeira questão. A segunda questão diz respeito ao modo como você, na sua apresentação, qualificou o ciclo de dádivas, a relação entre emissor e destinatário de dádivas em circuitos de previdência privada e previdência pública. Na forma como você escreveu, quer dizer, você disse, no sistema de previdência a dádiva teria como destinatário, na dádiva privada o patrão e na dádiva pública o Estado. Mas eu não acho que patrão e Estado sejam os destinatários, na verdade eles são os mediadores, porque o destinatário da dádiva, na verdade, é, entre aspas, a sociedade como um todo. São aqueles que vão usufruir da dádiva, né, no segundo momento, né, é a troca generalizada mediada, no caso, pelo patrão ou pelo Estado, como é a troca generalizada quando tem a figura do chefe mediando a circulação entre populações ameríneas, entre outras, né. E a terceira nota diz respeito ao modo como você dialoga com o Gregory. Você faz uma crítica ao Gregory dizendo que ele carrega nas tintas, vamos assim dizer, ao sugerir que existiria uma coisificação das pessoas na sociedade de classes e uma personalização das coisas em sociedades de clãs, que é a oposição que ele utiliza, né. Mas ele não, ele tá, na verdade, nessa obra, Gifts and Commodities, construindo tipos ideais. Ele não tá dizendo que essas configurações existem na realidade, ele tá ali construindo uma tipologia pra orientar, nos olhar, pra reconhecer, pra nos fornecer categorias que nos permitam entender melhor o que tá em jogo ali, né. Então, será que a gente pode dizer mesmo que o Gregory tá dizendo literalmente que existe essa coisificação e essa personificação tal como você coloca, né. Então, era isso. Ok. Bom, começar pelo Alcida, nossa, achei muito difícil sua questão, Alcida. Eu concordo com você que a palavra trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela carrega um certo etnocentrismo, né, e ela tem um significado realmente polissêmico, eu não sei. Posso acrescentar alguma coisinha? Eu fico pensando no inglês, você tem a diferença entre o work e o labor, talvez essa diferença ajude a esclarecer. É, eu não sei como, eu aceito a sua pergunta, mas não sei como respondê-la, assim, porque realmente exigiria, e se a gente quiser se complicar, né, você sabe muito mais que eu, o que é trabalho Anomani, né, o que é o trabalho com, sei lá, o Calapalo, é diferente do que cada grupo, isso vai estar, acho que nesse ponto o Moza é muito interessante, porque ele não generaliza essa. Eu que estou usando aqui, acho que até para propósitos expositivos, acho que talvez o texto peque um pouco pela exposição, eu acabei deixando de falar um monte de coisa que eu queria, para não, enfim, não conseguir escrever de um jeito mais sucinto, mas eu acho que é uma questão de se pensar, de se refletir, que tem pouca coisa na antropologia sobre isso, né. Pois é, uma maneira de abordar, começar a abordar o problema, é ir pela etimologia da palavra, de qual é a origem dessa palavra, e a partir da origem acompanhar a história dela, né, até os desdobramentos, que tem vários, né. Não, mas é uma coisa a se pensar, vamos dizer que alguém está estudando uma igreja evangélica, o que que é, né, o que que é o trabalho, sei lá, nas religiões afro-brasileiras, ela é polissêmica mesmo. E aí você fazer o BIRS, eu acho que você ressalta mais o trabalho dessas figuras históricas, desses analistas, né, Marx, e como você falou, né, que eu digo, meu trabalho, né, você sempre, o antropólogo vai estar sempre contrapondo uma concepção dele, que é bom que ele explicite, né, com a do grupo que ele estuda, né. Não, por isso que eu acho que, desculpa, eu estou esclarecendo, é tão complicado, eu acho que o trabalho, a tarefa do antropólogo é desconstruir essas coisas que parecem que estão fixas já, né, e você começa a ver que, poxa, há muito mais, há o trabalho 1, o trabalho 2, o trabalho 3, o trabalho 4, e mudam o trabalho. Tem algumas coisinhas do Jean-Pierre Fernand sobre trabalho para os gregos, mas eu não entendo muito de gregos, mas eu me lembro que quando eu li eu fiquei um pouco decepcionado porque eu queria mais, assim, etnografia, que às vezes a gente take for granted, né, essa ideia de trabalho, mas ela realmente... Você não pode fazer nada, take for granted. Concordo, tá certo. Não, vou pensar no assunto. Bom, Luiz, sobre a coisa do Godelier, né, eu acho que eu gosto muito desse trabalho do Godelier, né, aquele espírito da dádiva, né, que realmente é uma coisa que está no Mose e que ele vai aprofundar, Bom, tem na Netweiner, né, já tinha feito antes dele, né, de uma maneira não-mociana, né, e aí ele retoma de uma perspectiva mais mociana, né, que bens que circulam dependem dos que não circulam, né, claro que isso aí varia de cada etnografia, mas de alguma maneira eu acho que essa ideia é muito poderosa e ela pode ajudar a entender os mais variados contextos etnográficos, claro, partindo da etnografia, né. A coisa do sacrifício e do dom, eu tendo a aproximar mais dom de sacrifício, né, o sacrifício é uma forma de dom e o dom também, sempre que você dá alguma coisa, você dá alguma coisa de você mesmo, mesmo que aquilo não seja uma caneta-bique que não vai fazer grande falta para você e nem vai ter grande significado na relação, mas ela, mesmo assim, eu estou, vamos dizer assim, sacrificando aquilo a você, de alguma maneira, né, eu acho, de novo, que é evidente a relação e eu não entendo que pessoas que conhecem as questões do sacrifício, eu citei o Valério e o Eduardo Viver muito mais que eu, não tenho perseguido esse caminho e o próprio Moço não persegue, tanto no texto sobre o sacrifício quanto no texto sobre a dádiva. Ele fala de dádiva no texto do sacrifício e fala de sacrifício no texto sobre a dádiva, mas nunca articula. Eu estava pensando em outros também, tem muitos outros autores, agora não está me ocorrendo, mas o, enfim, a minha proposta é que se aproxime mais os dois. Bom, a Kelly, só para fazer um gancho com o, no seu terceiro ponto, com esse do Godelê, pular para o Gregory, não, é isso, que eu não tive tempo, eu concordo, o Gregory está fazendo, eu estou criticando esses tipos ideais do Gregory, eu concordo, eu não estou fazendo um comentário sobre a obra dele, aliás, eu nem, é até, foi uma loucura, não sei como é que, eu não vou conseguir lembrar, mas ele ia aparecer lá em São Carlos e ficar um tempo, porque, como é que foi, não sei se você soube. Eu sou, não, é só porque ele ia, eu queria. Não, mas então foi um motivo, ele estava com um mês, aí ele se ofereceu, eu falei, daí como eu vi que ele tinha publicado um monte de coisa que eu não tinha lido mais recentemente, talvez esteja mais a par das coisas, mas eu só critico esse uso que ele fazia. Então, naquela época, em 1982, que ele publicou esse livro, não se falava dessas questões da inalienabilidade, então é um trabalho difícil mesmo, lê-lo a partir da... Mas eu acho que também é um trabalho muito de economista ali, né? Enfim, a minha crítica foi mais pontual, não foi assim tão... Não foi tão ambiciosa a crítica. Sobre a previdência privada e pública, de novo, é parecido com o que foi dito sobre o trabalho, eu acho que, eu fiquei preso no que o Moos disse, mas você tem razão, quem recebe esse trabalho, aí tem uma etnografia do trabalho que precisaria ser feita, que o Moos não teve tempo de fazer e eu muito menos, seria muito menos capaz. Mas eu gostei do que você falou, realmente, você não trabalha só para o seu patrão e nem trabalha só para, sei lá, tem toda aí uma... Não é boa isso, uma semiótica, enfim, essa semiótica do trabalho, né? Para quem você trabalha aqui, que seria fantástico de se... Eu tendo a concordar com você. Eu só fiquei preso no que o Moos fala ali. Eu acho que ele vê que é uma distinção qualitativa muito significativa, né? Tem um trabalho protestante, vamos dizer assim, para mim e para Deus, que é uma outra coisa. Então, aí, acho que caso a caso etnográfico vai ser diferente. Você falou, né, que não é só para mim, para a minha família ou para o Estado, é também para... Para o coletivo. É, é, claro, né? Sim, sim. Ah, e a crítica de Lepstrosa, Moos, eu acho que não é, não tem essa coisa de... Quer dizer, sucumbir ao nativo, como você falou, eu acho que não deixa de ser valorizada pelo Lepstrosa. Aí é uma divergência que talvez a gente tenha. Porque eu acho que ele está querendo crítica. A crítica é você sucumbir ao nativo e não ter, vamos dizer, uma humildade boasiana, vamos dizer assim, mais nominalista. A crítica é, como é que esse cara que está sendo nominalista aqui, quer fazer uma teoria geral da história? Essa é a contradição que ele pega, o Moos, entendeu? Como é que a partir de uma teoria do Raul, né? Esse cara vai tirar tantas ilações assim, ele não está... Acho que essa, pelo menos, é uma leitura mais generosa que eu faço do Lepstrosa. Mas acho que a gente concorda, quer dizer, sucumbir ao nativo não é, não tem nenhum problema. Se eu etnografar cada vez melhor, não seria isso que o Lepstrosa, tal como eu leio. É, inclusive, irônico, porque o moço nunca saiu de casa. Nunca viu um nativo, não sei se viu, talvez lá em algum museu em Paris, mas teve um campeatão. É, não, é isso que eu falei, tem uma vontade de fazer uma teoria geral. Tem um evolucionista que também é da época dele, né? E esse interesse, porque eu li a biografia dele, é impressionante. Quer dizer, uma hora ele estava estudando o sânscrito, outra hora ele tinha uma multiplicidade de interesses que era incrível também. E como é que, eu acho que, é o que eu falei, né? Quer dizer, na época, no século XIX, você já não tinha tanto... Na verdade, o que é um problema da antropologia, a gente tem tanto material para trabalhar, né? Que, às vezes, a gente cai no nominalismo. Mas, mesmo aqui, por exemplo, agora um aluno, ontem, um aluno meu recebeu um parecer da FAPES, até ganhou a bolsa, um trabalho sobre espiritismo. Aí, o parecerista fala, não, porque ele tem que ler uma etnografia lá de... Mas, é bom isso. Então, são incríveis, mas... É, então, mas é um peso, vamos dizer assim, pesado, que a antropologia tem que carregar, é dificil. Você vai falar sobre pescadores? Pô, tem pescadores no planeta inteiro. É difícil mesmo, né? Enfim. Mais questões? Não? Marcos, gostaria de fazer algum comentário final. Obrigado. Agradeço. Se alguém tiver qualquer tipo de pergunta, qualquer crítica, sugestões... Sugestão, sugestão. Pesando um dano que a professora Cida colocou, em relação à problematização da categoria de trabalho, talvez seja interessante voltar um pouco ao artista do Richard Ferreira, né? Porque aí, obviamente, é importante que ele vai pensar que é como o indivíduo se constitui, enquanto uma diferença entre a produção, né? A da sua produção, e pensar a perspectiva da reivindicação do ser naquele produto, naquela mercadoria, naquele trabalho. Então, ele vai tentar pensar, em forma genética, a produção dessa mercadoria, pensando uma atividade de labor, né? Enquanto a diferença significativa entre uma produção em larga escala. Tem uma dimensão da autoreflexão do indivíduo nesse contexto, né? Então, tem uma diferença importante, que eu acho que pode ser significativa para recuperar e trazer marcas aí, é pensar essa autoprodução também, saqueabilidade, né? E na perspectiva dessa mercadoria. Ok. E, Marcos, outra questão que me ocorre também, agora pensando a partir do que a Nessa falou, é, talvez, eu adorei o paper, achei muito legal, e acho que, inclusive, ele, uma outra chave para você colocar essas discussões, que está implícita, mas não está explícita, é a problemática da reprodução. Porque Marcos e Moça estão falando da reprodução, só que estão focando em diferentes coisas, né? Como o Gregorio fala, sobretudo, da reprodução também. E acho que seria uma variável também que permitiria construir outras afinidades eletivas, além dessas que você está construindo, que já são super complexas e que, para mim, já dariam três artigos. E, pelo menos, enfim, eu gostei demais, muito obrigada. E por falar em reprodução social, eu queria também encerrar a nossa atividade aqui, lembrando, quer dizer, isso não foi anunciado ainda, mas que na próxima quarta-feira, às quatro horas da tarde, estará nesse auditório ou em alguma outra sala aqui do Instituto de Ciências Sociais, a ex-secretária adjunta do Bolsa Família, Letícia Batolo, falando para nós a respeito dos desafios políticos que a reprodução do programa passa nesse momento de transição política, ok? Gente, pode dar aula também? Eu vou fazer a divulgação do evento e tal, mas esse debate, essa conversa e tal, está sendo organizada no âmbito da nossa mobilização de combate ao golpe e tal, e de registro, sistematização das transformações que estão ocorrendo nas políticas públicas em razão disso. Ontem eu também fui... Oi? Não, teve essa semana, mas a gente vai ficar no estado de alerta. E a ideia é que a gente vá organizando eventos, à medida em que for possível, para, enfim, nos pôr ao par do que está acontecendo. Só nessa semana é que eu estou pensando as aulas. A gente ainda não deliberou a respeito disso, mas eu imagino que, mas se está sujeito à discussão depois, a gente vai retomar normalmente as aulas e depois vá, enfim, combinando as nossas agendas. Tudo isso está sujeito à discussão, enfim, não sei como vai ser exatamente. Queria também dizer que ontem eu fui, como parte desse coletivo, numa assembleia dos servidores públicos contra o golpe. Não é essa exatamente a palavra, é outra denominação. E que eu vou colocar, enfim, vocês à par do que foi discutido e tal, na nossa reunião de sexta-feira. A gente vai ter uma reunião sexta-feira aqui, às três horas, se não me engano, para nós compartilharmos uns com os outros, enfim, as várias frentes de trabalho nas quais nós nos envolvemos essa semana, para ter um grau, para construir um conhecimento coletivo sobre o que está acontecendo e para a gente poder pensar melhor nas próximas táticas, vamos assim dizer, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada.